Os coronavírus fazem parte de uma família de vírus conhecidos que provocam infecções semelhantes a uma gripe comum ou podem originar doenças mais graves como a pneumonia. A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, de origem ainda por confirmar. Os principais sintomas são febre, tosse seca e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos ou eventual morte. Atualmente, o tratamento para o novo coronavírus é dirigido apenas aos sinais e sintomas apresentados, não existindo ainda cura ou vacina.